Fala pessoal, tudo bem? No vídeo hoje eu vou trazer uma novidade que o WhatsApp trouxe na versão beta que é bem interessante e tenho certeza que todos vocês vão gostar. Eu sou o Emerson Carvalho e nesse vídeo te convido a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia. Para poder ter essas funções você vai ter que vir aqui em configurações, ajuda, dados do aplicativo e verificar se o seu WhatsApp está aí na última versão, que no caso, no momento da gravação desse vídeo para ter essas funções que eu vou mostrar, é a 2.22.17.15 beta. Se você não sabe como instalar o WhatsApp beta aí no seu celular, eu fiz um vídeo aqui, olha, e vou deixar ele aqui na letra I para você poder acessar e ver como você vai fazer para instalar mesmo com o programa inspirado, tá? Então clica aqui que você vai ter essas informações. A primeira grande mudança que teve é que agora a gente consegue filtrar as mensagens mensagens por mensagens não lidas. Então olha só, eu tenho aqui nesse WhatsApp três mensagens e tenho aqui, olha, uma mensagem não lidas. No caso de vocês, provavelmente tem muitas mensagens, né? Então como que eu vou fazer para fazer esse filtro? Depois de instalar esse WhatsApp beta, eu clico aqui, olha, no pesquisar e vai aparecer um novo botão aqui que chama não lidas. Se eu clicar nele, ele só vai selecionar para mim as conversas que tem mensagens não lidas. No caso, uma só. Eu acessei via mensagem ali, posso voltar, olha só. E agora se eu apertar aqui em não lidas, não vai aparecer nenhuma porque todas as mensagens foram lidas, tá? Então esse é um novo filtro que chegou aí no WhatsApp e que eu acredito que vai ajudar bastante você aí que às vezes tem muitas conversas, às vezes suas conversas acabam ficando para você responder depois e você acaba esquecendo. Assim vai te ajudar bastante. Bem legal essa função, né, gente? Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo rápido para mostrar essa novidade que chegou aí no WhatsApp. Gostou muito de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.